Vocês tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar com ele. Exatamente, primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao Medinanguaila, que é a nossa queixa, e agradecer em nome do Cudo Airo, sendo eu o presidente do Cudo Airo, por hoje homenagear o nosso, na grelha, um patrimônio nacional, que ficou aprovado dia 22, dia 18. Foi o dia que faleceu, e nós, escudoristas, decidimos nos unir, e a partir do dia 18, denominaram como o dia mundial do Cudo Airo. Porque a morte do Nago Airo trouxe uma reflexão para todos nós, angolinos, especialmente o nosso escudorista, que nós, o fazeiro do Cudo Airo, somos o povo. Algo jamais voaste, nunca fizemos aquilo, nós ficamos arrepiados. A única imagem que eu via nos voaídeos, e às vezes nos loaívoros, era do primeiro presidente, Agostinho Noaívo. Mas, olhando assim ao voaívo, eu falei, Jesus, eu gostei de nós aíro, isso está acontecendo? Na grelha, a partir do mês, a sua zoaíbra, o seu legueiro, continuarão vivos para sempre. Porque nós estamos muito orgulhosos, por sentir aquela energia do poaívo. Estava a dizer isso, João Airo? Presidente, sim, desculpe interrompê-lo, mas eu quis pegar no pedaço de palavras abocados, só para não perder o fio à meada, que é, os escudoristas apresentarem essa proposta formalmente ao Ministério da Cultura, enfim, a Direção Nacional da Cultura, encabeçada por Euclides da Lomba, ou é somente uma opinião? Porque, imagino, suponho que, se vocês quiserem que aconteça, preciso que haja uma informação formal para os órgãos competentes validarem a vossa proposta. E julgo pertinente esta opção. Mas já fizeram isso, ou por enquanto é só uma opinião que vocês querem que aconteça? A gente pegou os expoentes máximos do cúduaívo, os fazedores que dão a cara no cúduaívo. Para ser sincero, ainda não fizemos chegar a proposta. Mas quando, por isso que eu dou isso uma coisa, o cúduaívo é o poifo. Quando nós, os escudoristas, demos a vale, então já é um caminho que posso considerar 70% Mas agora deixo uma ideia, por isso que cada ideia é uma ideia, para ser sincero, não estávamos a pensar ali. Agora que deixo essa ideia, com certeza vamos unir aos oitros e chegar ao mais velho, Cluedes da Loemba, porque apesar dele não cantar cúduaívo, ele é um cúduaívo também, porque todos nós angolainos somos cúduaívo, temos o cúduaívo na nossa joia. Então, assim vamos unir o útil e o agradável para dia 18, todos os dias 18, ser considerado como o dia do cúduaívo mundial. E o Quatro Eclitos da Loemba é uma pessoa que tem prazer em abraçar e acolher a juventude. Com muita força. Príncipe Ouro Negro, nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvir uma música, que é na verdade uma homenagem, não é, que vocês fazem à Una Grelha. Mais um corpo que descansou, mais uma voz que se calou, o vaso aí o deixou em nós. Mais um corpo que descansou, uma voz que se calou, o vaso aí o deixou em nós. Na Grelha, que é sua alma descansa em peixe. E já agora quero agradecer a TV Zoembo, que desde o primeiro do AIA, não poupou esforço de estar lá presente e mostrar, informar a Angola e o mundo, todos os pormenores que estavam a correr no óbito do nosso irmão na Grelha. Então, que a TV Zoembo continue assim. E para dizer também que não foi bom o que vimos acontecer também no funeral do nosso irmão, porque aproveitadores estavam ali também, infelizmente, para poder fazer arruaças, coisa que a nossa sociedade reprosva, nós não aprovamos, porque o Na Grelha também não ficaria contoente. De certeza, ela está nos ver no além, não gostou das partes negativas que aconteceram no óbito, invadir caminhões, invadir casas, partir garrafas, pessoas a despirem, que muitas das vezes a sociedade vai pensar que são kuduristas, mas não são. São pessoas anônimas que vêm para poder sujar a imagem do nosso país. Eu, como rei do Kuduro Internacional, reprovo o AISO. Então, como a pergunta foi bem dirigida, nós, na manhã, consentimos o passamento físico do nosso colega, do nosso irmão. Então, entramos em estúdio para poder desabafar aquilo que sentimos na primeira hora, onde eu, num canal televisivo, fiz o coro que eu fiz aqui há pouquinho, e o irmão Gasolina, em casa, disse Príncipe, aquele coro gostei bastante. Vamos entrar em estúdio, vamos desabafar. Entramos em estúdio, onde convocamos Papá Rimun, e também um grande talentoso da música, que é o nosso irmão Gasolina, o Lito Pleia. Com a sua voz magnífica e a sua ideia magnífica, retificamos o coro. Ele trouxe esse sentimento nessa música e muita gente está a sentir nessa música. Agora, Príncipe e Presidente, nós queremos agradecer a vossa disponibilidade por um motivo muito simples. Vocês são nossos irmãos aqui da casa. Aliás, a TV Zimbo, desde o princípio, falou muito bem o Príncipe, abrimos os braços, usamos todos os meios técnicos, os meios humanos, para cobrirmos o evento. E então, isso é para dizer o quê? Nós vamos ter outras oportunidades para vocês voltarem aqui, para termos mais tempo e falarmos sobre isso. Mas, por agora, não queremos que o pessoal perca, do princípio ao fim, esta homenagem o que vocês fizeram, ok? Presidente, queríamos falar um pouco mais. Não, sem problema. Mas, vamos, certamente, numa outra ocasião, falar um pouco mais, ok? Às vezes, falar muito, a gente acaba de errar. E falar pouco do Nagrelha é melhor, porque o que ele fez é muito e demais. Exatamente. Vamos colocar o ponto final, a máxima edição do Mãe de Inangola. A todos, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Não, vamos... Oh, agora é intervalo.